Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Time for Fun com a Taylor Swift no Brasil. Bastante gente empolgada pelos resultados da empresa. A ação teve uma queda de 9% recentemente em função dos eventos que levaram infelizmente ao falecimento de uma pessoa devido ao calor, devido à falta de água. Então vamos ver. Isso fez com que as ações caíssem aqui. Então vamos entender os números por trás de tudo isso. Vamos ver se a Taylor Swift realmente tem esse poder todo aí para não somente elevar as ações, mas para manter as ações em alta, né? Porque a Taylor não vai ficar no Brasil para sempre fazendo show todo final de semana, né? Então se ela está causando aí o aumento de receita e potencialmente dos lucros, vamos ver a sazonal, né? Vamos lá. Vamos comparar primeiro base aqui anual 3T22, terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre 2023. depois faremos 2T23 com o 3T23 aqui base trimestral, depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e outros números. Vamos lá. Margem EBITDA recorrente passou de 30.2% para 26.5%, que era de 3.7 pontos percentuais. Margem BRUTA passou de 41% para 48.1, um ganho de 7.1 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 18.8 para 5.8, avanço de 24.6 pontos percentuais. Receita passou de 53.3 para 59.7 mil aqui, ganho de 11.9%. Lucro bruto de 21.8 mil para 28.7, ganho de 31.2%. EBITDA recorrente 16 mil para 15.8, perda de 1.9% E o lucro saiu aqui de um prejuízo de 10 mil para um lucro de 3.4 mil. Vamos entender aquele prejuízo em breve. Mas observando aqui então, na base anual, nós vemos de positivo aqui. Vemos ganho de receita, vemos que saiu do prejuízo para um lucro, porém vemos aqui perda no EBITDA. Mas os pontos aqui foram mais positivos do que negativos. Vamos ver agora aqui a base trimestral, 2T23 para o 3T23. Margem EBITDA recorrente passou de 45.4% para 26.5, queda de 19 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 56.2 para 48.1, queda de 8.1 pontos percentuais. Margem Líquida de 28.1% para 5.8%, queda de 22.2 pontos percentuais. Receita Líquida de 57 mil para 59.7, avanço de 3.9%, bom ganho de receita. Já o lucro bruto passou de 32 mil para 28.7, queda de 11.1%. EBITDA recorrente 26 mil para 15.8, perda de 39.5% e o lucro aqui passou de 16 mil para 3.4, queda de 78.3%. Então aqui nós já observamos algumas piores. A única vantagem aqui, ponto positivo, foi o ganho de receita, porém de resto aqui, queda no lucro bruto, queda no EBITDA recorrente e queda no lucro. Então aqui na base trimestral os números não foram bons, com exceção aqui ao ganho de receita, tivemos queda no lucro bruto, queda no EBITDA e queda no lucro aqui também. A Taylor Swift não vai ficar fazendo shows no Brasil para sempre, então a tendência aí se houve um boom na receita em função dos shows da Taylor, vamos ver quando é que começaram aí as vendas dos ingressos. Taylor Swift no Brasil, venda geral dos ingressos começa hoje, veja como comprar. Então nós observamos aqui mais para baixo, Luisa Villela, o artigo aqui da Exame, publicado em 12 de junho de 2023, enfim. Foi uma confusão gigantesca para conseguir estes ingressos, filas aí virtuais terríveis, muita gente não conseguiu. Então o efeito Taylor Swift não vai durar para sempre. Então aqui já vemos que no trimestre a gente vê que a venda dos ingressos começou aqui em junho, então junho já faz parte do 2T23. 1T23 janeiro, fevereiro, março. 2T23 abriu, maio, junho. E aí teve julho também, agosto, setembro já no 3T23, se sobrou alguma coisa ali para vender, já estaria no 3T23. Então agora no 4T23 já possivelmente aí não vai ter mais Taylor Swift aqui nos resultados. Quando a venda dos ingressos começaram, houve um boom aí nas ações. A gente vê aqui no mês 5, 6 aqui já antecipando a queda da Selic, mas também houve o boom aqui das ações, né? Contribuiu bastante para que as ações subissem ao anúncio aí de que a Taylor viria ao Brasil. Mas não vai durar para sempre o efeito Taylor Swift. Temos que levar isso em consideração. E é uma empresa com receita bem baixa, né? É importante ficar de olho nisso. Então vamos passar aqui para os 9 meses agora. A gente meio que empatou aqui, né? Na base anual tivemos números bons, porém na base trimestral, com exceção aqui ao ganho de receita, os números não foram tão maravilhosos assim. Vamos desempatar aqui observando os 9 meses, janeiro até setembro de 2022, com o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para o vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA recorrente passou de 18,3% para 19,2%, ganho de 0,9 ponto percentual. Margem bruta passou de 26,1 para 27,2, ganho de 1,1 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 1,6% para 8,7, ganho de 7,1 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 281,3 para 361, avanço de 28,2%. Lucro bruto 73,6 para 98,2, ganho de 33,4%. EBITDA recorrente 51,6 para 69,000, ganho de 34,3% e o lucro saiu de 4,5 mil para 31,000, ganho aqui de 584%, ou 26,8 mil a mais. Então, observamos aí já várias mudanças nos números em função possivelmente dos shows da Taylor Swift. Vale lembrar novamente que não vai durar para sempre o efeito do Taylor Swift. A empresa não tem receita tão elevada, então é importante ficar de olho na receita. Vamos ver aqui, últimos 12 meses, receita líquida 408,000, aqui arredondando 407,9. Lucro 15,000, 15,7 com uma margem líquida de 3,9%. Lucro por ação 3T23, 5 centavos. Os números aqui no 9, 9M aqui, 222, 23, eles estão bons, ok? Nada de errado aqui, estão realmente muito bons, apenas atenção aí em relação ao efeito Taylor Swift, tá? Porque a gente tem que ver o potencial da empresa, o potencial da ação, né? Como a receita, a gente está pagando aí R$3,00, vamos ver aqui o valor da ação, né? R$3,00, R$2,00 aqui agora com as quedas recentes aí. Chegou a bater lá R$3,00 aqui este ano, porém temos que ficar de olho na capacidade da empresa gerar receita. Porque não vai durar para sempre, novamente, o efeito Taylor Swift. Então nós vemos outras empresas que estão aí também valendo R$3,00 por ação, R$2,00 por ação, que às vezes tem um pouco mais de capacidade de gerar receita. Ou às vezes uma empresa que está valendo R$4,00 por ação, o dobro do que está valendo agora aqui, porém a empresa tem muito mais capacidade de gerar receita e mais possibilidade de crescer. Nada contra as ações aqui da show, ok? Porém, temos que observar a capacidade da empresa em gerar receita e em crescer, aumentar essa receita. É questão de potencial, valuation. Então vamos voltar aqui para os números. O lucro por ação ficou em R$0,05 no 3T23. Nos nove meses, 2023, janeiro até setembro, ficou em R$0,47. Nos 12 meses aqui, últimos 12 meses ou quatro trimestres, está em R$0,23 o lucro por ação. É um lucro por ação relativamente bem baixo aí. Valor da ação, R$2,06. PL 12 meses, 8,82. Aqui é um PL baixo, ok, tá bom? PVP aqui, 0,91 com VPA R$2,27. Ou seja, com PVP aqui abaixo de um, a ação está descontada. Estamos pagando R$2,06 por uma ação que vale R$2,27, de acordo com o valor patrimonial por ação. Mas também, o maior patrimônio da empresa aqui são os shows aí, os artistas que eles trazem, que eles apresentam, que tem capacidade de gerar maior receita. Vamos continuar aqui com os números então. O capital social realizado não teve mudança, o número de ações também não teve mudanças, tem poucas ações, isso é um fator positivo, apesar de ter baixo lucro e baixa receita, também tem poucas ações, o que contribui aí para um suposto ou possível maior lucro por ação, apesar de ainda ser baixo o lucro por ação. Já o valor de mercado está em R$138, R$139 mil, aqui uma microcap bem pequena mesmo, e os dividendos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido negativo, menos R$9 mil. E o lucro ou prejuízo acumulado, no caso aqui, prejuízo acumulado de R$141 mil. Vamos brevemente ver aqui os custos. Tivemos uma receita aqui no 3T22, para entender por que deu prejuízo aqui no 3T22. Fechou com prejuízo lá. Tivemos receita de R$53 mil, tivemos custos aqui de R$31 mil, despesas operacionais R$14 mil, e resultado financeiro líquido bem negativo aqui, R$13 mil. Então, somando estes quatro itens aqui, nós temos menos R$59 mil, ou seja, já consumiram toda a receita ali. 3T23 teve melhora aqui, a receita aumentou, os custos aqui permaneceram bem estáveis, até teve uma redução aqui de 1,5%. Teve equivalência patrimonial aqui de R$4 mil, e o resultado financeiro líquido melhorou. Então, somando estes três itens aqui, melhorou em comparação ao 3T22. Somando estes quatro itens aqui, nós temos menos R$53 mil. E com a receita aqui de R$59 mil, sobrou dinheiro, né? Aí você coloca impostos também, aí você chega lá no resultado, no lucro final. Mas aqui eu não coloco o total, que é para não confundir com a DRE, ok? Apenas para mostrar os custos em relação à receita. Assim a gente entende por que que fechou aqui no negativo o 3T22, com maior resultado financeiro líquido negativo, com as despesas aqui que estavam mais elevadas, e os custos que permaneceram os mesmos, porém, estavam um pouco mais elevados, ok? A gente vê as variações aqui, a receita aumentou 11,9%, estes custos de bens e serviços caíram 1,5%, despesas operacionais caíram 36%, 37% excelente, e o resultado financeiro líquido caiu também em 31,4%. Isso explica por que que ela teve melhora no 3T23, fechou no positivo e fechou no negativo o 3T22. Já no 2T23, para o 3T23, tivemos aqui aumento de receita, tivemos aumento aqui nos custos também, em 5,8 mil a mais, de 25 para 31, aqui os custos aumentaram, tivemos redução das despesas operacionais de 11,4 mil para 9 mil, um ganho de 2,2 mil, aqui a equivalência patrimonial não teve no 2T23, porém, teve agora no 3T23, menos 4 mil, e o resultado financeiro líquido que piorou aqui, aumentou 68%, aqui o número negativo, de menos 5,4 mil para menos 9,2, uma piora aí de 3,7 mil, negativo aqui, menos 3,7 mil, ou 68,8% a mais. Já observando nos 9 meses, nós tivemos aqui, receita líquida que cresceu 28%, 79 mil a mais, excelente, tivemos aqui 54 mil a menos nos custos aqui, então, a receita aumentou 79 mil, porém, os custos também aumentaram, eles passaram de 208 mil para 262, ou seja, 54 mil a menos aqui, um aumento de 26,3%. Despesas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, elas passaram de menos 40 para menos 32, redução de 8,5 mil, ou 21% a menos, equivalência patrimonial passou do zero para menos 4 mil aqui, e o resultado financeiro líquido teve um leve aumento aqui, de 6,4% de menos 23 mil para menos 24, então, observando aqui, somando as despesas, menos 271, aí sobrou um dinheiro lá, observando aqui pelos 9 meses, sobrou ali 4 mil, 4,5 mil depois dos impostos, e aqui, 9 meses, 23, somando aqui as despesas, menos 323, com uma receita aqui, 361, aí você adiciona os impostos, teve uma sobra aqui, teve um lucro de 31 mil. Ok, excelente, só para entender por que que, às vezes falta e às vezes sobra, já que fechou no negativo aqui. Vamos brevemente agora observar o valor das ações ao longo do ano. Ela começou o ano valendo R$2,45, agora está valendo R$2,06, com base no último fechamento, uma queda de R$0,39 por ação, ou 15,9% a menos. Observando um ano atrás, ela valia R$2,69, com base no último fechamento, R$2,06, uma queda de R$0,63 por ação, ou menos 23,4%. Aqui no gráfico, vamos lá para o começo do ano aqui, 2023, aqui estamos lá nos R$2,44, bem próximo de onde estamos agora, caiu aí, caiu bastante, todo mundo caiu muito aí, quase todo mundo caiu muito, na verdade, até o mês 3, 4, aí passaram a subir, com o anúncio aí da, a possível expectativa já da queda da Selic, mas aqui, além da queda da Selic, teve o efeito Taylor Swift também, Taylor vem ao Brasil, a gente vai lá subir, e subiram mais aí, com a venda dos ingressos, porém agora está voltando para os padrões normais, de novo, não vai subir para sempre. Vamos ver aqui em 2021, quando a Selic começou a aumentar aqui, muitas empresas tiveram essa alta astronômica, no primeiro semestre de 2021, e aí a Selic começou a aumentar aqui no mês 3, 4, chegou aqui no meio do ano, muitas ações, muitas empresas começaram a corrigir, já antecipando os problemas que a alta da Selic, trariam, então passaram a cair, mas foi uma alta aqui, bem absurda mesmo, temos que tomar cuidado com essas bolhas, que se formam às vezes, ações subindo, e todo mundo vai comprando no Oba-Oba, sem observar aí, potencial da ação, sem observar receita, e aí vai o efeito manada, então, realmente não teve números aqui, para justificar essa alta, vamos ver como é que estava a situação lá, mas através de números, os números sempre explicam, porém, realmente não teve motivo algum, vamos ver aqui, em 2021, a receita fechou em 31 mil, em 2022, ok, a receita aumentou bastante aqui em 2022, porém, o boom ali realmente foi em 2021, em 2022, com a receita aumentando, voltando para padrões de antes da pandemia, não teve grande impacto aqui, ok, então nós vemos lá que, não houve justificativa, mesmo porque tinha prejuízo aqui em 2021, a ação foi subindo lá em 2021, com base realmente no efeito manada, em 2022 teve aumento de receita, porém, ainda no prejuízo, e em 2023, a receita está muito boa, ainda falta um trimestre para fechar aqui, 2023, porém, a receita está ótima, o lucro está bom, ótima para os padrões da empresa, observando aí de antes da pandemia, porque ainda assim, eu considero uma receita baixa, mas se você olhar em 2018, a receita estava em 598 mil, em 2017, 652 mil, e atingiu o pico aqui em 2016, em 792 mil, vamos ver como é que estava lá, em 2016, através dos gráficos semanais, dá para ver com mais clareza, 2016, aqui, atingiu o pico realmente, com as receitas extraordinárias lá, vamos ver aqui, 2012, 2013, o que estava acontecendo aqui em 2013, nos últimos 10 anos, vamos para lá, para entender um pouco, 2013, estava aqui com prejuízo, 2014, prejuízo também, ela voltou a dar lucro em 2015, a receita ali permaneceu bem estável, e ela voltou a dar lucro em 2015, vamos ver se isso aí, começou a salvar a ação, em 2015, ela voltou a subir de novo, ok, porque voltou a dar lucro, 2016, vamos ver 2016, aumento de receita, lucro também, então ela permaneceu aí, numa boa, até 2018, 2019, quando novos problemas começaram, em 2018, passou a cair de novo, ok, sempre importante entender os números, as ações sobem, os números ali, os gráficos, sobem ou descem, com base em números, é importante entender estes números, bom, é isso que eu tenho para falar, em relação à empresa, se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, isso é muito importante, para a relevância dele no YouTube, desejo muita boa sorte, para você, sucesso, e até a próxima.